Música Música Ok, do lado do rosto que eu trabalho tem essa gigante fábrica abandonada Ela é muito grande, ela é muito grande e tem uma vista Deve ter uma vista incrível lá de cima Porque tem o mar, tem a cidade, tem Tem tudo cara, vamos lá, vamos lá Música 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 Achei uma entrada, é esse buraco bem ali Bora tentar entrar lá, bora tentar entrar lá Música 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 Esse cenário é muito louco Música Estou com certo medo, estou com certo medo de ter alguém aqui E a única escapatória é aquele buraquinho que entrei, então se eu tiver que correr vai ser complicado É lá pra cima que a gente vai. Aqui, costumava ter um elevador. Costumava ter um elevador. Você tem medo de altura? Diz aí nos comentários. Eu tenho medo de altura. É, pra falar a verdade, eu fiquei com muito medo, então... Eu tava ouvindo os barulhos, tava ouvindo os barulhos. Eu pensava que era de alguém, eu tava com medo de ser assaltado, então... Eu vou voltar lá, sim, mas com a Patrícia a gente vai explorar essa barata toda, porque é muito grande, é muito grande. Seguinte, seguinte, seguinte. Vamos voltar ao vídeo, vamos voltar ao vídeo. Ok, bora comer alguma coisa, são duas horas da tarde e eu não comi nada ainda, bora lá. Como eu faço meus vídeos, né? Como eu faço meus vídeos? Primeiro, antes de falar de como eu faço meus vídeos, é melhor falar de como eu filme meus vídeos. Porque eu tô sempre me movimentando com a câmera, saindo de algum lugar com a câmera e entrando em outro e... E dando zoom e tirando zoom... E... Sempre em movimento. Isso é muito importante, principalmente para os meus vídeos, que eu gosto muito de mostrar as coisas que estão ao meu redor. Então, tem que sempre estar em movimento. Tem... Uma coisa que se chama B-Roll. Que é quando eu tô, tipo, num lugar e eu filmo esse lugar de um jeito muito cinematográfico. Não tão cinematográfico, porque minha câmera não é lá, essas coisas não é muito boa. Ela quebra o galho, mas não é muito boa, sim. O B-Roll é, sei lá, você... Coloca a câmera lenta, depois... Depois bota a velocidade e depois volta e filma outro lugar, vira a câmera, corta e... E vai mostrando e junto com a música. E fica, no final, fica uma coisa muito legal. Eu usei muito isso, tô usando muito isso agora. É... E tá funcionando muito bem, é uma coisa muito legal que eu gosto de colocar. Outra coisa que eu gosto muito de colocar, de fazer, são as timelapses. Timelapse toda hora não é bom, porque não tem muito conteúdo. Ela é mais pra transição. Então, quando você tá indo de um lugar pra outro, você quer fazer uma transição no seu vídeo, então você faz uma timelapse, que ela vai funcionar muito bem pra transição. É, é isso. O mais importante pra mim, questão de filmagem, é o movimento. Sempre está em movimento. E também, eu gosto de... Quando eu tô fazendo vlog, eu gosto de ficar fazendo... Meter a câmera desse jeito, porque... É legal, eu gosto do movimento. Porque quando eu meto a câmera desse jeito, eu... Eu consigo mostrar tudo que tá ao meu redor. De vários ângulos. E continuar falando e não fica uma coisa muito chata. Outra coisa. Por que que você vai ficar... Uma coisa que eu parei de fazer, que eu fazia muito, é... Andar com a câmera e falar ao mesmo tempo. Por que que eu vou ficar andando com a câmera e falando ao mesmo tempo? Você é... Com isso, a imagem pode ficar tremida e... Às vezes, não tem muita coisa passando atrás e... E... Favorece a entrada de vento. Capta mais vento quando você tá andando. E muitas vezes você vai sair do enquadramento da câmera. Então. Ao invés de fazer isso, eu optei... Estou optando pra... Por... Deixar a câmera fixa em algum lugar. E... E falar com ela. Com ela fixa. Você deixa algum background legal atrás. E você pode usar suas duas mãos. Você pode... Se concentrar mais no que você tá falando. E a imagem não vai ficar tremida. Ela vai ficar estática. E... Fica muito mais legal. Outras coisas também são minhas transições que eu... Eu tô aprendendo a fazer e tô evoluindo nessas transições que estão ficando muito legais. Que é... Eu tô num lugar. Eu tô aqui. E eu quero ir pra outro lugar. Mas eu não vou só cortar. Eu vou fazer um movimento com a câmera. Tipo... 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 E agora eu tô aqui. É simplesmente você faz... Com a câmera. É uma coisa mais simples, mais fácil e... E fica muito legal. E outra coisa que você tem que fazer... É sempre... E muito importante colocar um áudio de efeito. Por exemplo... Você faz esse movimento e coloca... Não deixa só sem áudio. Deixa só um ambiente. Coloca um áudio tipo... Muitas vezes eu faço esses áudios com a boca mesmo. E fica muito legal. Do mesmo jeito. São coisas simples e... Que você vai fazer e vai melhorar muito os seus vídeos. E tem que melhorar os meus. Praticamente isso que eu tô usando até agora. As técnicas que eu uso são essas. Praticamente essas. E agora vamos para as técnicas de edição. Tá. Agora qual software que eu uso para edição? Muita gente também me pergunta isso. Antes eu usava o iMovie. Que é um programa muito básico. Só tinha cortes e... Alguns efeitos muito básicos. Que é um programa só para a Apple. É... Eu usava porque... Ele é o único que eu tinha. E eu não conseguia baixar o Premiere. Que é o que eu queria muito baixar o Premiere. Para começar a editar realmente bem. Fazer as coisas... Que eu realmente queria fazer. Que não dava para fazer com o outro. Com o iMovie. Mas... Eu finalmente consegui baixar o Premiere Pro. E agora eu estou usando ele. Não sei se vocês perceberam. Mas no vídeo anterior. O vídeo... O que você quer fazer com os seus 20. Ele já foi editado com o Premiere Pro. Eu baixei e... Aprendeu... Eu dei uma aprendida básica. E já editei com o Premiere Pro. Que é... Este aqui. Muito bom. Então... As edições agora vão ficar muito melhores. Sério. Vai ficar muito melhor. Aquilo que você viu não era nada. É sério. Bom. Para aprender o Premiere é muito fácil. Você qualquer... No YouTube tem muito, muito canal que ensina a mexer no Premiere. Ensina altos manhas. Ele é muito bom. Muito bom. Então, se eu não me engano... O filme do Deadpool... O primeiro filme do Deadpool foi editado no Premiere. Então, você já sabe, né? Você já sabe. Então, enfim. Esses programizadores são muito moosos. E minhas thumbnails eu faço com o Photoshop. Minhas thumbnails. Algumas fotos do meu Instagram. Eu coloco um Photoshopzinho. Para ficar mais bonitinho. Bom. Agora, a câmera que eu uso... Eu já tinha mostrado em um vídeo anterior. Quando eu comprei ela e comprei o notebook. Lá em Londres. Mas vou mostrar agora. Porque tem muito inscrito. Naquela época eu tinha 2 mil inscritos no canal. Agora eu tenho 50 mil inscritos. Obrigado. Então, é... É essa câmera que eu uso. O Canon G9X. Ela é boa. Ela é muito boa. Ela me custou 300 libras. E... No Brasil, eu acho que é 2 mil reais. Eu acho. Ela quebra o galho muito bem. Ela só... Só falta uma coisa nela. Que é virar a tela para mim. Às vezes eu não consigo me ver. Às vezes eu faço um enquadramento muito ruim. Porque eu não consigo virar a tela. Eu coloquei essa parada nela. Tipo, um microfonezinho. Tipo, para tirar o vento. Isso ajuda muito a cortar vento. E ela está muito boa. Com o piloto de pé também. Que ajuda pra caramba. E é isso aí. Uh! Pois é. Muita gente tinha me perguntado. Já fazia muito tempo. Como é que eu faço meus vídeos. Então, é isso. É praticamente isso. É só o uso da minha criatividade. E... Porque eu gosto também. Então, eu vou fazendo as paradas que me veem na cabeça. Mas sempre com o pensamento de... Tem que ter isso. Tem que ter direção. Não pode faltar aquilo. Não pode ficar tremendo. Eu sei que às vezes o áudio é uma bosta. Isso eu tenho que melhorar. Mas... A parada é o seguinte. Agora que eu baixei... Esse programa novo de edição... Cara, se vocês acham que meus vídeos... Estavam sendo bem editados... Não. Eles estavam se preparando pra ficar com edição boa. E agora estão começando... A ficar com edição boa. E isso vai muito além, cara. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Deixa um like. Deixa um like. Não se esqueça do like aqui. Isso é muito importante pra mim. Se você não é inscrito. Se inscreve aí. Pra não perder os próximos vídeos. Que tem vídeos muito bons vindo aí. Vai ter vídeo de... Feregrinismo vindo vai ser muito... Cara, esse vídeo de feregrinismo vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E é isso, né? Obrigado. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON